E essa luz vai repetir a nossa estrada Que nos levará direto ao amor Na palma da mão, na palma da mão Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Na palma da mão, na palma da mão Pra quem sempre sofreu, hoje em dia é feliz Pra quem ama, opressor, tudo que sempre quis Pra quem ama, respeita e crê Pra quem ama, opressor, tudo que sempre quis Pra quem ama, opressor, tudo que sempre quis